expressiva dos colegas aqui na sessão mista, né? Há muito tempo não tinha esse grande número presencialmente, né? Então, parabéns aí pela participação expressiva aí nessa reunião. Mas, havendo um número legal, declaro aberta a presente reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ô líder, vou ler as matérias. Coloque em apreciação o projeto 108.03.2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundo e Infra, relatório do deputado Wilton Cambão, com parecer favorável. Está em vista, deputado Gustavo Semer, Tchau Canoço, Humberto Teófilo, Paulo Trabalho, Rodelio Adailto, Eduardo Prado, Cássio Salim, Tônio Gomidi, Amaury Ribeiro... Mas que encaminhe o mais rápido possível para os gabinetes o processo, deputado. Já parava o deputado Gustavo Semer. Para encaminhar o mais breve possível, se puder mandar hoje a assessoria da Comissão Mista, já mandar o projeto para a gente. Perfeitamente, deputado. Coloque em apreciação o projeto 108.04.2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera as leis 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás, número 13.194, de 26 de dezembro de 1997, e número 13.453, de 16 de abril de 1999, que trata de matéria tributária. Relatório, deputado Tadus Barreto, comparecer favorável. Vista. Vista. Vista, deputado Antônio Gomidi, Paulo Trabalho, Gustavo Seba, Humberto Teófilo. Major Aújo. Major Aújo pedimos dois. Vista, deputado Major Aújo, nos dois projetos. Coronel Daílto. Não havendo mais projeto, eu encerro a presente. Vista também a deputada Leda Borges. Está certo. Pode registrar a presença, deputada Leda. Não havendo mais projeto, eu encerro a presente a União da Comissão Mista. Não havendo mais projeto, eu encerro a presente.